Olá, maravilhosos e maravilhosas! Vamos para mais um dia de estudo, mais um dia perfeito em que vibramos na mesma egrégora de luz e conhecimento. E hoje seguiremos ainda no capítulo 3 do livro Imaginação Criadora. E vamos falar hoje sobre contentamento, autoconfiança e atitudes. Mas antes de começar, vou pedir para vocês deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando sempre que os comentários e dúvidas de vocês sempre irão enriquecer cada vez mais o nosso estudo. E bora lá, continuar o capítulo 3. Vocês já ouviram falar, com certeza, muitas vezes, que o nosso ambiente nos reflete ou nós refletimos o nosso ambiente. No primeiro caso, nós somos causa, porque temos a consciência que a nossa mente cria. E no segundo caso, nós somos o efeito, que é quando perdemos o controle e deixamos que o exterior nos comande. Mas tudo é a forma como tomamos a posição na nossa consciência, tá? O contentamento interior é base para colocar o nosso ambiente em ordem. Contentamento, alegria, autoconfiança não depende do exterior. Tá tudo aí, dentro de você. Na página 39, nós lemos assim, ó. Primeiro vem a autoconfiança, a seguir as decisões, a ação criadora e a realização. Olha a ordem, hein? Autoconfiança, decisões, ação criadora e realização. Lembre-se, o nosso mundo reflete o nosso estado de consciência, portanto, fique estabelecido na consciência primeiro. Deixe que os pensamentos, sentimentos e ações fiquem em harmonia. Tudo mais desabrochará de forma natural. E quando ficamos desesperados tentando mudar o nosso ambiente, ou mudar o nosso ambiente de trabalho, ou ambiente familiar, pensando que dessa forma, que nós teremos a paz e o sossego e estaremos felizes, nós jamais seremos bem-sucedidos, enquanto nós estivermos fazendo isso. Porque dessa forma, nós só nos tornaremos dependentes das situações externas para estarmos bem. Isso também ocorre com os relacionamentos. Quando nós tentamos atrair a pessoa certa, que nos fará felizes, que nos fará realizados, estaremos dependendo de situações externas. E nós entraremos num ciclo vicioso, onde atrairemos para a nossa vida pessoas incompletas para nos completar. Ser contente e autoconfiante também não significa ser autossuficiente e não ter que se relacionar com outras pessoas. Significa, sim, passar a ter relacionamentos maduros, sem ficar dependendo que o outro te faça feliz. Quando tivermos isso muito claro na nossa consciência, então aí sim teremos as experiências que desejamos para a nossa vida. Vou dar aqui para vocês agora a chave da oração eficaz. Quando o pensamento positivo resulta no sentimento e na ação afirmativa, então o efeito é evidente. Quando a oração muda de um desejo pelo objeto da oração para a convicção de que ele já é uma realidade presente, então a oração é eficaz. Gente, lembra que nós falamos sobre isso, né? Quando nós colocamos o sentimento, quando nós colocamos a certeza em cima daquilo lá, então se torna a realidade. Funciona, sim, com oração, funciona, sim, com os nossos desejos, funciona, sim, com a técnica da imaginação criadora. E ele continua. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. No livro, questões para refletir, do autor Eduardo Nunes, esse livro aqui, na página 172, está o tópico que se chama Acredite Sempre em Sua Capacidade. E aqui ele fala um pouco sobre a etimologia da palavra fé. Ele fala o seguinte, Não sou um conhecedor de etimologia, mas parece que a palavra fé deriva da palavra latina fides, cujo significado é confiança, juramento. E deu origem à palavra fideles, que significa fiel. Portanto, fé tem a ver com fidelidade que temos aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Os pensamentos e sentimentos que albergamos em nossa mente é que constitui a nossa fé. Assim, pela seleção dos pensamentos, podemos direcionar a nossa fé. Gente, vocês viram aqui só? Então, fé tem a ver com a fidelidade que temos aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Fé é você crer numa coisa e agir em cima daquilo que você crê. É você ter um desejo, fazer uma técnica da imaginação criadora e sentir aquilo como verdadeiro e acreditar e ser fiel a esse sentimento que você teve naquele momento. Então, levando tudo isso em conta, nós chegamos à conclusão que viver com fé é um viver com um estado emocional, um estado mental, que seria o nosso estado mental e emocional se os nossos desejos já estivessem realizados. Mesmo que aqui no mundo fenomênico, nesse mundo das percepções, eles ainda não aconteceram, os nossos desejos ainda não aconteceram, os nossos sentimentos devem ser de fé, de certeza que eles já são reais. Sabe por que, na maioria dos esportes, os treinadores pedem que os atletas iniciantes observem os atletas profissionais? É para que a mente subconsciente fotografe a imagem do procedimento correto e assim, em curta caminho. Eu também já ouvi casos de jogadores de basquete que fizeram a comparação, colocaram um para treinar muito fisicamente e o outro só treinou mentalmente. Lógico que ambos eram atletas profissionais, e antes de colocar em prática. E o atleta que ficou treinando a jogada obteve menos sucesso do que aquele um que ficou ensaiando a jogada mentalmente, visualizando a jogada e tornando aquela jogada realidade. Lembra quando nós falamos sobre ser um desejo realístico, né? Isso é possível, lógico, porque ambos eram atletas profissionais, eles já tinham um certo treino. Então, quando ele já tinha aquela habilidade e ele mentalizou, ele sentiu aquela jogada e ele colocou todo o sentimento dele naquela jogada, a hora que ele foi para a ação, ele conseguiu com mais facilidade. E aí, vamos ler aqui na página 41. Um homem se torna aquilo que ele pensa, porque as imagens mentais predominantes moldam a consciência e se refletem como comportamento e experiência. Qualquer coisa razoável que uma pessoa puder conceber mentalmente, acreditar que é verdade e persistir mantendo-a fixa na mente, certamente se manifestará. Vocês alguma vez já semearam uma horta? Eu já semeei algumas vezes. Vocês acreditam o que aconteceu aqui na minha horta? Onde eu semeei tomate, nasceu tomate. E onde eu semeei milho, nasceu milho. Sabe por quê? Porque o tomate vem do tomate e o milho vem do milho. Parece bobo isso, né? Mas pensa bem, traz para a sua vida. Do mesmo modo, o sucesso vem do pensamento positivo e o fracasso vem do pensamento negativo e do comportamento insensato. As leis da natureza não falham, gente. Semelhante vai produzir semelhante. Se você examinar os seus comportamentos e pensamentos de hoje, você já vai saber como será o seu futuro. Então vamos falar de atitudes? Qual a sua atitude presente quanto a pessoas, lugares e coisas? As pessoas estão bem como elas são ou todas elas precisam ser mudadas? Você realmente ora pelas pessoas e abençoa as pessoas? Todas? Você quer bem as pessoas e deseja a elas prosperidade, que tenha saúde? Você acha que é certo tirar vantagem dos outros? acha que os outros tiram vantagem de você? Você se sente à vontade nos lugares onde você tem que atuar, fazer um teatro? Você consegue manipular a substância desse mundo livremente e com compreensão? Essas são questões para o nosso caderno, tá? Coloquem lá, respondam com muita sinceridade. Não mintam jamais para vocês. Sabe? Nós perdemos muita energia e muito tempo imaginando que as pessoas são hostis ou que elas não gostam da gente ou então se sentindo inseguro e tentando provar para nós mesmos o tempo todo que nós somos superiores. Existe uma lei que é assim, os conceitos ou imagens mentais podem exteriorizar-se como experiências. Esse conceito está na página 43 do livro, tá? E o que ele quer dizer? Vamos imaginar que uma pessoa diga eu pratiquei o pensamento positivo, eu fiz a técnica da imaginação criadora seguindo todas as instruções e mesmo assim continuo sendo fracasso. Primeira coisa que nós devemos analisar é o seguinte, você acha possível os outros fracassarem, os outros ficarem doentes ou experimentarem limitações de qualquer tipo? Quando eu pergunto para essa pessoa que se sente fracassada, provavelmente a pessoa irá responder que sim, que acha possível que as outras pessoas fracassem, que as outras pessoas fiquem doentes. Gente, não adianta pensarmos de maneira positiva sobre nós no momento da técnica criadora, não adianta a gente ficar treinando para enxergar a nossa capacidade de criação se nós acreditamos na limitação das outras pessoas, porque dessa forma nós continuamos com o conceito errado na mente, nós precisamos lembrar sempre que o outro e eu somos um, é um das e receberás, portanto, se desejarmos o bem aos outros, aí sim experimentaremos a realização. E o autor fala aqui sobre a lei da retribuição, tá? Ele fala que a lei da retribuição é impessoal, aquilo que está dentro pode e fará manifestar-se fora, a menos que seja modificado ou neutralizado por tomarmos uma ação corretiva em forma de ajustamento da atitude, que era o que eu estava falando antes pra vocês, tá? Se nós neutralizarmos esse negativo dentro de nós e passarmos ver a perfeição do outro, então isso vai sim ser eliminado da gente e vai se tornar uma realidade, tá? Se pensarmos em termos de tirar vantagens dos outros, nós próprios podemos contrair uma situação em que sejamos enganados e prejudicados. É por isso que devemos sempre pensar em termos de servir aos demais e lembrarmos-nos de que nosso sucesso e nossa realização vem através de canais de boa vontade, sem tirar vantagem de ninguém, sem causar sofrimento, porque só assim poderemos prosperar. o uso inteligente de dinheiro, instrumentos, alimentos, vestuários e de tudo com que lidamos no dia a dia é essencial. Não somos escravos do materialismo quando prestamos atenção às questões deste mundo. Atitude é o fator principal. Seremos escravos se formos apegados ou se não formos capazes de agir inteligentemente. O apego às coisas e a aversão às coisas são ambos limitações. O uso correto dos bens do mundo é o caminho da sabedoria. Maravilhosos! Devemos ter em mente sempre que é natural ser saudável, é natural prosperar, apreciar a vida, viver em harmonia com os outros, da mesma forma que não é natural estar doente, pobre, envolto por negatividade quando nos referimos à vida e em conflito com as outras pessoas. Porque assim nós vamos estar em conflito conosco mesmo quando utilizarmos a imaginação criadora para manifestar os nossos desejos. Porque assim, olha, se nós estamos trabalhando o positivo para realizar esses desejos, mas mantermos na mente conceitos como as pessoas não valem nada, o dinheiro é raiz de todo mal, ficar doente é próprio do ser humano, o sexo é errado, você tem que dar rasteira no outro antes dele dar rasteira em você, né? Então, tudo isso vai dar um bug no teu cérebro, né? E olha só, o autor continua aqui, quem tem trabalho ou negócios e deseja aumentar as suas atividades ao pulo do gato tanto em quantidade como em qualidade pode usar a imaginação para resultados específicos, diariamente deve permanecer no estado tranquilo e visualizar em sua mente uma cena que envolva a realização de seus sonhos ideais. Então, como resultado de uma mudança interior da sua atitude da sua consciência experimentará uma nova imagem de si mesmo de seu trabalho ou negócio. Gente, quando começar a fazer isso vai haver uma mudança interior de atitude de consciência, tá? Você passa a ter uma visão diferente de você mesmo, você passa a ter uma visão diferente do seu trabalho, as ideias passam a fluir melhor, a energia será utilizada de uma forma mais inteligente, os clientes vão comprar em maior quantidade, vão te recomendar para outros clientes e assim se formará uma corrente de sucesso. Todos nós queremos ser saudáveis, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso então, sobre a saúde. Nós precisamos cuidar dos nossos hábitos de alimentação, fazer um programa realista de exercícios e também ter em mente os efeitos das atitudes, das emoções mentais no nosso corpo físico. E nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra. Eu não sei se aqui seria certa a palavra bom. Eu acho que a palavra certa aqui seria conveniente. A saúde começa na mente, portanto, vamos evitar hábitos autodestrutivos como comer em excesso, comer alimentos processados, o tabaco, o álcool, etc. Não fica procurando desculpas para estar com excesso de peso, para estar sempre cansado, para estar sempre doente. Ao invés de você ficar arrumando desculpas, descubra a causa do problema e corrija essa causa. Use a técnica da imaginação criadora para se ver saudável em todos os sentidos, mas também seja disciplinado em questões de dieta. É ação e reação. São as leis mentais. Você vai imaginar e você vai pôr em ação para que aquilo se torne real. Você vai criar com a mente e com a ação. No livro, o autor fala mais sobre essa questão de peso e alimentação. Ele fala também sobre os animais que vivem por instinto, que é completamente diferente do homem, que tem essa maravilhosa capacidade de imaginar e de se mover nas suas projeções mentais. Então, ele conclui aqui no livro na página 46. Só é limitado pela lei natural e por sua recusa em imaginar estados e condições que não sejam aqueles agora percebido. essa capacidade imaginativa é o segredo de todo o progresso de todas as invenções e de todas as modificações na nossa estrutura social. E podia continuar, mas eu vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo, nós terminaremos este capítulo. Continuem fazendo a técnica da imaginação criadora, porque assim, fazendo a técnica, vocês vão entender melhor esse estudo e até porque se não fizer a técnica vai contra o que nós decidimos lá no primeiro capítulo, né? Que era antes de passar para o próximo capítulo, resolva-se dentro de si mesmo a usar os princípios recomendados neste livro no dia a dia. Então, bora pra ação, né? Ah, também tem as questões pra responder no caderno. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. É só clicar, tem uma setinha assim na descrição e ali estão todas as questões. Copia no seu caderno, responda com muita sinceridade, ok? Então, muito obrigada a todos que estão comigo nesta egrégora de aprendizagem e criação. Não esqueçam de colocar aqui abaixo os comentários, as dúvidas, tudo isso é um estudo. Os comentários de vocês sempre irão ser uma grande contribuição. Então, a todos vocês, um grande abraço e até amanhã. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau.